Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff visitou agora há pouco as obras da segunda estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco, localizada em Cabrobó, Pernambuco. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a integração do Rio São Francisco é resultado do compromisso do governo com o povo brasileiro. A presidenta ressaltou que lutou para fazer essa obra nunca feita antes no Brasil e que contou com o esforço dos trabalhadores, engenheiros e governadores dos estados envolvidos. Dilma Rousseff também falou sobre o processo de impedimento que corre contra ela e afirmou que foi eleita democraticamente pela maioria da população. O impeachment é uma forma disfarçada, é de eleição indireta. Eleição indireta. Por que eleição indireta e não eleição direta? Porque se forem para a eleição direta, o povo não vota neles. É por isso, por uma coisa muito simples. Como é que é que vocês acham que alguém vai votar em quem quer reduzir direitos? Por que que alguém desse país, desse povo esclarecido vai votar na perda de direitos que é o que eles querem nos impor? Mais cedo, a presidenta Dilma participou da cerimônia de contratação simultânea de 25 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida com entidades rurais e urbanas. Em seu discurso, ela ressaltou mais uma vez que o processo de impedimento em tramitação no Senado não tem base legal. Por que que eu estou falando isso hoje? Primeiro porque nós estamos aqui nessa cerimônia, mas, sobretudo, porque eu tenho consciência de uma coisa. Este processo de golpe não é exclusivamente um golpe contra o meu mandato. É um golpe contra o meu mandato, sim. Porque é um impeachment, um impeachment que não tem base legal. Tudo isso nós sabemos, não tem base legal. Mas, na verdade, ele não é só um impeachment sem base legal sendo um golpe. Não é isso, não. Eu fui eleita com 54 milhões de votos e um programa. Eu fui eleita com um programa. Fui eleita com um programa. No meu programa estava lá escrito Minha Casa Minha Vida. Como é que você, se você não quer um certo tipo de política, como é que se fazia na América Latina? Simples. Se dava um golpe de Estado. Nos anos 60, 70, aqui na América Latina, os golpes eram armados e foram dados do sul do continente até o norte do continente através de armas, baionetas e utilizando também as forças armadas daqueles países. Esse processo foi superado. E aí, como é que é que eu vou não gostando dos programas que um governo implementa? Como é que eu vou tirar o governo, se ele foi eleito? Os benefícios do Bolsa Família vão ter um aumento médio de 9%. Com o reajuste, o valor médio pago a 13,8 milhões de famílias poderá alcançar R$ 176,00 por mês. O decreto publicado nesta sexta-feira também passa a considerar família em situação de pobreza aquela com renda igual ou inferior a R$ 164,00 por pessoa. E família em extrema pobreza, aquela em que a renda for menor que R$ 82,00 por pessoa. Agricultores familiares vão contar com R$ 880 milhões do governo federal até 2019 para apoio ao comércio da produção. O programa de aquisição de alimentos vai comprar dos pequenos produtores e destinar os produtos a restaurantes populares e cozinhas comunitárias. E sementes compradas das associações de produtores serão doadas a assentados, povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Nesta quinta-feira, foi a vez de Goiânia receber a Tocha Olímpica. O percurso foi de 20 quilômetros e contou com 97 condutores trocados a cada 200 metros. No segundo dia, em território goiano, a Tocha Olímpica levou milhares de pessoas para a Praça Cívica numa grande festa. O espírito olímpico, eu acho que começa a tocar todos os brasileiros e eu tive a ideia, vou correr de tocha na São Silvestre. E daí está ela agora reestilizada para as Olimpíadas, que é onde eu vou participar também, pretendo ir em alguns jogos, já comprei os ingressos. Então é a energia das Olimpíadas tomando conta de todos os brasileiros. E se receber o símbolo das Olimpíadas é importante para quem acompanha o revezamento, imagina para quem carregou a tocha pelas ruas da capital. Com a Tocha Olímpica eu posso passar um pouco da emoção das Olimpíadas para todo mundo aqui de Goiânia. É uma emoção sem explicação. A boca fica seca, o coração dispara, você pega aquela tocha na mão e corre com muita emoção no coração, com toda felicidade. Depois de percorrer mais de 20 quilômetros pela cidade, a tocha olímpica finalmente chegou aqui na Praça Cívica, no centro de Goiânia. A dupla sertaneja João Neto e Frederico encerrou o revezamento e acendeu a Pira Olímpica no Goiás. E para fechar com chave de ouro, teve moda de viola com os goianos Marco Biancardini e Jairo Reis. Estas foram as informações do governo federal na tarde desta sexta-feira. Acompanhe a seguir o discurso da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de contratação simultânea de 25 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida com entidades rurais e urbanas. As novidades do Executivo Federal nas rádios de todo o país você confere logo mais às 7 da noite com a Voz do Brasil e às 8 aqui na TV com o Jornal NBR. Se informe também pelas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!